Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Resolvi aqui fazer uma make rapidinha, uma preparação de pele usando apenas produtinhos da Mary Kay. E aí resolvi, então, compartilhar com vocês, porque pra quem me segue aqui no canal, já tem vídeo meu aí contando que ia me tornar uma consultora Mary Kay. Tem vídeo meu aí mostrando que veio na primeira caixinha da Mary Kay. E aí, meus amores, que agora eu estou a louca da Mary Kay e aí resolvi fazer um vídeo de preparação de pele usando apenas Mary Kay. Diquinha pra vocês de produtos Maravigold e de brinde, uma make linda pra inspirar vocês, ó, bem basiquinha, pra usar no dia a dia, mas um batonzão, ó, super lançamento da Mary Kay, que eu não sei pronunciar o nome pra começar o assunto, que se chama Dark Storm, algo do tipo. E é isso, chega de papo e vamos logo pra esse vídeo aí, que eu quero muito compartilhar com vocês essa preparação de pele Maravigold. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Eu sou suspeita pra falar porque, né, amo os produtos, agora sou uma revendedora e amei A minha make, achei que está lindíssima, estou pronta pra ir ali na padaria comprar um pão com este batom O que vocês acharam? Gostaram? Minha pele tá iluminada? E é isso, meus amores! Se vocês gostaram, deixa bastante like, compartilha esse vídeo com as suas amigas Principalmente aquela amiga louca por Mary Kay, compartilha esse vídeo com ela Um beijo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!